Fala galera, tudo bem? Eu vim dar uma dica super importante para você de película automotiva, nanocerâmica, é a melhor do mercado você que quer trocar do seu carro, que a película já desbotou ou quer aumentar a privacidade e melhorar a qualidade também ou às vezes você que está comprando um carro, vai numa concessionária e o valor é bem mais alto, você pode optar por essa daqui da Global Tech, uma marca americana conceituada no mercado automotivo eles dão 15 anos com garantia e selo, você aciona o QR Code aqui e você ativa sua garantia, é super top, eles dão uma proteção muito top e o principal, 99% de bloqueio de UVA UVB e 97% de infravermelho isso é muito importante para você que tem às vezes um filho que anda no banco de trás, ou você que usa o carro no dia a dia para trabalhar ou você que trabalha de carro também, de Uber ou outras profissões isso daí acaba ajudando, te dando uma proteção contra o sol que a gente sabe que pode prejudicar muito a nossa saúde você encontra no Películas Fácil, eu vou deixar o Instagram deles e tem um link direcionando para o site, você faz a personalização do jeito que você quiser, tem de G20 até G70 você pode colocar o que quiser do lado, ou você quer colocar na frente mais claro ou na parte traseira também, mais escuro, mais claro, você pode personalizar do jeito que você quiser e também no WhatsApp com o Luiz, que eles dão atendimento, tirar todas as dúvidas como foi comigo, vem de Goiás, demorou uma semana para chegar aqui em Ribeirão Preto eu estava um pouco assustado, porque encontrava de R$1.700 a R$2.500 essa aqui de nanocerâmica tem as profissionais, tem nanocarbono e nanocerâmica e essa nanocerâmica, que a Globotec trabalha, é a melhor do mercado eu economizei mais de R$1.200 eu paguei R$400 nessa película com mais de R$200 de aplicação, vou pagar mais ou menos R$600 você só leva em uma loja que instala películas, eles vão instalar para você, cobrar mão de obra ou um profissional que vai na sua casa faz aplicação o melhor é que o corte já é computadorizado então não precise de estiletes para arriscar seu vidro ou cortar a borracha de vedação da porta do seu carro isso ajuda bastante eles têm a opção escura e a opção clear também, que é clara é uma proteção, eles dão proteção térmica total e a película é transparente então é só para evitar a entrada do sol no carro e o importante de tudo é a visibilidade de noite, na chuva ou na garagem da sua casa, do seu prédio tem as pilaças, você tem que baixar o vidro para fazer a manobra mesmo no G5, a visibilidade é muito boa então acaba te ajudando, te dando uma proteção muito maior e eu tenho certeza que vocês vão gostar vou deixar o link para vocês a minha experiência foi sensacional eu pesquisei bastante, procurei bastante, estava assustado aqui em Ribeirão Preto com os valores em São Paulo é mais caro ainda eu acabei achando nessa Globotec, então vim indicar para vocês é só entrar no Instagram, no link que eu vou deixar aqui embaixo fazer o pedido, eles tinham todas as dúvidas eles têm praticamente todos os carros que tem no mercado brasileiro e você recebe na sua casa e depois só faz a aplicação eu escolhi a Globotec e a Películas Fácil e não me arrependo eu espero que vocês possam escolher também indica para seus amigos, familiares que querem trocar ou vão comprar um carro novo e na concessionária você encontra às vezes de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais uma película, sendo que você pode pagar 400 reais e receber na sua casa a melhor qualidade possível além da garantia, que é 15 anos de garantia para o certificado e seu valeu? uma dica super importante para vocês aí tenho certeza que vai ajudar vocês aí Deus abençoe